Senhoras e senhores deputados, declaro aberto a terceira reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal para, tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se-á aprovada e solicita a sua subscrição. Agradeço a presença do deputado físico aqui no plenário da Casa, do deputado Inácio Franco e, através do sistema web, agradeço também a presença do deputado Gustavo Santana. Isso considera-se que há número regimental. Essa reunião se destina à matéria constante da pauta de receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições que se sujeitam à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.812, no primeiro turno, de autoria da deputada Leninha, que institui a política estadual de abastecimento alimentar e da outras providências. Indago ao deputado Gustavo Santana se está em condições de emitir o parecer. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, gostaria só que o senhor repetisse, porque deu uma falhada que eu estava conectando aqui, Wi-Fi, agora já estou 100% online. Projeto de Lei nº 2.812, barra 2021, no primeiro turno, de autoria da deputada Leninha, que institui a política estadual de abastecimento alimentar e da outras providências. Indago ao deputado Gustavo Santana se está em condições de emitir o seu parecer. Estou sim, senhor presidente. Eu gostaria de pedir, meu parecer já está pronto, mas eu gostaria de pedir que, vossa excelência ou nosso colega aí do lado, que lesse o parecer. Solicito ao deputado Inácio Franco o atendimento ao colega Gustavo Santana e fizesse a leitura do parecer do projeto 2.812, barra 2021, de autoria da deputada Leninha. Pois não, senhor presidente. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafe institui a política estadual de abastecimento alimentar e da outras providências. Distribuídas as comissões de construção e justiça e de agropecuária e agroindústria, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um que apresenta. Vem, então, a matéria a esta comissão para que, sobre ela, seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9 do Regimento Interno. A fundamentação. A proposição sobre análise busca instituir a política estadual de abastecimento alimentar por meio da definição de seus princípios, objetivos e competências. A proposta estende o abastecimento alimentar como a garantia da disponibilidade de alimentos para toda a população em condições apropriadas, em termos de qualidade, quantidade e preço, amparada em formas socialmente equitativas, ambientalmente sustentáveis e culturalmente adaptadas. Em sua justificativa, a autora alega que a atuação do Estado na esfera do abastecimento público é fundamental para garantir o acesso regular da população a alimentos de qualidade, o que a justificaria à instituição da pesca. Propõe ainda a reconceituação de abastecimento alimentar de maneira que essa política seja estendida, entendida não apenas do campo da armazenagem, transporte e distribuição de alimentos, mas como um sistema integrado que se estende da produção ao consumo, na qual o Estado e a sociedade civil figuram enquanto autores relevantes. Desta forma, a execução da política de abastecimento, o Estado deve atuar na disponibilidade e na acessibilidade dos cidadãos aos alimentos, o que implica no necessário fomento na organização da produção e na própria prática alimentar da população. Tais diretrizes se coadunam com as distribuições colocadas à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, pela Lei de nº 23.304, de 2009, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo. Nesta norma, consta uma competência da CEAPA, a implementação de políticas que promovam a produção de alimentos seguros e a segurança alimentar e nutricional sustentável, além da formulação, coordenação e implementação de política estadual de abastecimento. Consideramos que o substitutivo proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, ao ser analisado em detalhe, tornou a proposição mais clara, sem que se desvirtuasse o conteúdo da forma original, dispensando a necessidade de adequações técnicas por esta comissão. Além disso, a nova redação proporcionou maior aderência às normas já existentes, como é o caso da Lei de Estrutura Orgânica do Poder Executivo, já citada. O texto apresentado também prezou pela correta recepção dessa política no âmbito de suas políticas públicas conexas à do abastecimento alimentar, em especial à política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável, estabelecida pela Lei de nº 22.806, de 2017. De forma similar, manteve harmonia com as diretrizes e os conceitos que embasam a Lei nº 21.156, de 2014, que institui a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar e a Lei de nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola, o que nos permite opinar pela aprovação da proposição na forma sugerida pela comissão antecedente. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de nº 2.812, barra 2021, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o projeto, em discussão, o parecer do deputado Gustavo Santana, lido pelo nosso competente deputado Inácio Franco. Não, havendo discussão, coloque em votação o parecer. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, Sr. Presidente. Este presidente também vota sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.027, barra 2021, no primeiro turno de autoria do deputado Coronel Henrique, que institui o Polo de Fruticultura de Visconde do Rio Branco e região. Na condição de relator, passo a emitir o parecer... De autoria, projeto de lei nº 3.027, barra 2021. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei. Institui o Polo de Fruticultura de Visconde do Rio Branco e região. A matéria foi discutida às comissões de Constituição e Justiça e Agropecuária e Agroindústria, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição em sua forma original. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 9, do Regimento Interno. A proposição sobre comento pretende criar o Polo de Fruticultura de Visconde do Rio Branco e região. Ademais, reconhece o Polo criado como de relevante interesse social, histórico e cultural do Estado, além de fixar seus objetivos e as diretrizes das ações governamentais voltadas a ele. Quanto ao mérito objeto desta comissão, cabe-nos observar que, segundo informações da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA de Minas Gerais, se destaca no cenário nacional na fruticultura. Especialmente, Visconde do Rio Branco se destaca na cadeia de fruticultura mineira. Houve ainda a divulgação de notícias sobre a criação de um arranjo produtivo local de fruticultura que teria como sede o município de Visconde do Rio Branco, com o objetivo principal de fomentar e organizar a produção regional de frutas e seu processamento na forma de sucos e polpas, abrindo caminho para a instalação de indústrias na região. No entanto, o APL, que seria formado por 12 municípios da região Zona da Mata, não foi formalizado. Entendemos, portanto, que a proposta em análise poderá contribuir para a geração de identidade regional como atividade de fruticultura, estimulando a consolidação de lideranças e surgimento de estruturas de governança que fortaleçam a economia da região. Ainda no que toca à análise de mérito, destacamos que a proposição se coaduna com o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura, instituído pela Lei 12.998, de 1998, que contém os objetivos básicos dessa iniciativa e estabelece as atribuições do Executivo para a sua administração e seu gerenciamento. Não obstante, apresentamos o substitutivo número 1, a fim de se adequar à proposição da legislação agropecuária e agroindústria vigente, além de propor ajustes para aperfeiçoar o texto de acordo com a técnica legislativa. Diante dos postos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.027, barra 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. É este o nosso parecer, e eu coloco em discussão. Projeto de Lei nº 3.027, de autoria do deputado Coronel Henrique. Não havendo discussão, em votação, parecer. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Eu voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Considera-se aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.065, no primeiro turno, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do Estado. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, a proposição em epígrafe institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região do norte de Minas. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Agropecuária e Agroindústria. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juristicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para dele receber o parecer, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9, do Regimento Interno. A proposição em análise propõe instituir o polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do Estado, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica daquela região. Para tanto, a partir do arcabouço maior, que é a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, instituída pela Lei nº 21.146, de 14 de janeiro de 2014, o projeto define princípios e diretrizes que devem orientar as intervenções do poder público para a implementação do polo e, por meio dele, fortalecer a agroecologia e a produção orgânica na região. Vale informar que a produção e as ações para o desenvolvimento da agroecologia no norte de Minas são antigas e que o projeto em tela vem coroar e reconhecer diversas iniciativas de organizações sociais instaladas na região. Entre elas, destaca-se o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, fundado em 1985. Por fim, pode-se reconhecer que o desenvolvimento tecnológico e a extensão rural no campo da agroecologia ocorre no norte de Minas e já como um fenômeno em rede e com bases sociais. O projeto em análise, portanto, oferece uma identidade própria a esse movimento e pode contribuir para com os objetivos a que se propõe. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 3065 barra 2021 em primeiro turno, na forma original. Em discussão, o parecer do projeto 3065 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Vota sim, presidente. Este presidente também vota sim. Declaro aprovado o parecer. O deputado Inácio Franco? Qual? Passa a segunda fase da ordem do dia. Projeto de lei 2913 barra 2021 em turno único de autoria do deputado Roberto Andrade que declara de utilidade pública associação comunitária e rural. Nossa Senhora Aparecida concede no município de Bocaiúva. O letor da matéria, deputado Gustavo Santana, opinou pela aprovação da matéria. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Vota sim. Este presidente também vota sim. e considera-se aprovado o projeto. Projeto de lei 3.365, em turno único de autoria do deputado Tadeu Martins, que declara de utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores rurais do projeto de assentamento Vereda da Cunha, barreirinho, com sede no município de Urucuia. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opinou pela aprovação da matéria. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Este presidente também vota sim, e considera-se aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo manifestação dos colegas, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, Inácio Franco e Gustavo Santana, dos convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.